olá meus levos espectadores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um gameplay aqui pra vocês tá trata-se do poli artbook que é um jogo de quebra-cabeça aí que acabamos de baixar e resolvemos trazer aqui um gameplay então aqui deixa eu ver aqui a tela inicial dele eu acho deixa eu ver é já tem alguns desenhos aqui não sei ainda como que joga isso vamos tentar descobrir aqui e tá pelo jeito em algumas licks são pagas tem que assistir anúncio para você tá já tô pegando a mãe do negócio aqui tem que arrastar aqui e tá e ele tá mostrando aqui como que a tá para dar zoom tal 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 a beleza o tanto a tal tem que dar zoom para peça poder encaixar ali será que é isso vamos ver se é isso e não o que eu estou indo no lugar errado aqui bebinha e aí não vai dar certo mesmo e aí ele mostra os números aqui o que torna mais fácil mas não entendo porque eu mostro os números e assim fica fácil e dá um pouco menos de zoom aqui 12 tá aqui beleza 3 4 4 por enquanto tá fácil jogo de criança por enquanto é jogo de criança jogo de bebezinho que tá aprendendo os números ainda formou aqui um porco sei lá o que que é aquilo velho avaliei a gente não depois a gente avalie só que vai para o próximo vamos ver não quero compartilhar quero para o próximo tá vamos pegar outra imagem aqui essas que estão com o diamante do lado são pagas eu acho mas não deveria ter os números estou inconformado de por ter esses números aqui estou acreditando que tem os números e fica muito fácil pô o professor manda outra isso é muito fácil humm ué ah tá opa idol heroes beleza vamos para a próxima ué só que essa é paga tem um diamante do lado ali porque é paga ah tem vários aqui ó nossa infinitas 1 10 cadê o 4 4 cadê a 14 14 cadê a 6 6 cadê a 2 achei aqui a 2 16 tá aqui a 12 tá aqui 15 cadê cadê tá aqui 17 17 tá aqui 11 11 tá aqui 9 tá aqui 7 tá aqui 3 tá aqui 8 pra cá e a última 13 tá cá 13 tá aqui tá aqui 13 tá aqui tá aqui tá aqui beleza completamos mais uma 14 tem aqui uma baleia 15 15 16 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 17 18 19 20 20 20 22 Cinco tá aqui Dois Número 2 Número 1 12 8 14 13 11 7 6 4 9 Beleza pessoal Então é isso aí, se você gostou do jogo Baixe na Play Store que é de graça Se você gostou do vídeo Deixe o seu like, se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos Vamos ficando por aqui E até o próximo, beijo do nego